O renascimento significa renascer, sinceramente, um grande bravo aos jogadores e todo o meu carinho em relação a tudo que eles estão fazendo, nove jogadores apenas hoje, o que o Wallace sentiu no aquecimento e não pôde jogar, agora é lamentável a atitude do Avis, lamentável a atitude do Avis, nos leva ao terceiro set, nos faz perder o terceiro set e nos coloca em risco em relação ao 47, é lamentável, queria toda uma celeuma junto com a torcida, entendeu? Ele foi o grande responsável, eu nunca falo de avisagem, nunca falo de avisagem, ele foi o grande responsável por prejudicar o espetáculo, prejudicar a minha equipe, prejudicar a relação do público da torcida, público cordial, as pessoas estão extremamente sérias em juízo de fora, eu sei da seriedade do Chiquita, do Maurício de todos os envolvidos, um árbitro como esse não merece apitar a Superliga, não merece apitar a Superliga, não tem nível pra ficar a Superliga, o que ele fez com hoje foi uma maldade com a RJ, na situação que a gente está, nós não necessitamos desse tipo de atitude, bravo a minha equipe, sinceramente, e boa sorte em juízo de fora, que eu acho que merece melhor. O nosso comportamento de jogador, você teve um pouquinho uma discussão entre o Mário Júnior no seu setor, como reunir a equipe depois de uma confusão? Não, e eu fui expulso do sete, o Vini tomou cartão vermelho, quer dizer, então, não contente, não contente em nos prejudicar no final do quarto sete, ele já resolve realmente corroborar, finalizar tudo, entendeu? Fazendo uma bela de uma merda, entendeu? E esse é o termo, tá entendendo? Mas a equipe está unida, na dor nós estamos unidos, nós estamos trabalhando sério, entendeu? E nós estamos fazendo das tripas coração, sobretudo pra manter uma equipe no Rio de Janeiro, nós precisamos manter uma equipe no Rio de Janeiro, sinceramente, a cidade do Rio de Janeiro, o voleibol brasileiro, merece uma equipe profissional, seja ela campeão ou não, mas merece, entendeu? Se trabalha sério no Rio de Janeiro, se reeditou a história do voleibol brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou muito orgulhoso disso, hoje eu estou extremamente orgulhoso, sinceramente. Eu lamento pela equipe de Juiz de Fora, sinceramente, porque eu acho que tem um trabalho maravilhoso, volta a insistir na comissão técnica, no Maurício, que faz tudo pra que aconteça o voleibol aqui, do Chiquita, que é um profissional maravilhoso, e acho que eles merecem estar numa situação melhor, sinceramente, agora eu estou muito contente com a vitória.